Olá pessoal, Andréia Dias mais uma vez aqui com vocês em mais uma edição da Mostra de Profissões do canal Avalie e Realize, um projeto da psicóloga Juliana Menni e toda a sua equipe. Hoje nós estamos aqui com o Endro de Jesus, ele que é empreendedor na área de certificação digital, tem uma vasta experiência aí nessa área, hoje vai estar compartilhando com a gente um pouco da experiência dele para ver se motiva você que também quer ser empreendedor e ainda não sabe em que área de repente você pode começar a atuar. Como vai, Endro? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Andréia? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite feito a todos os envolvidos e espero que possa ser produtivo aí esse nosso bate-papo para toda a juventude que vai estar ouvindo aí a nossa conversa, tá bom? Com certeza, tenho certeza que será, Endro, vai ser de muita valia toda a sua contribuição. Então, Endro, fala para a gente um pouquinho de onde você é, lembrando que essa é uma amostra online, nós podemos ter pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Então, fala para a gente de onde você é, em que lugar você nasceu e onde você está, né? Fala um pouquinho da sua formação, onde está a sua empresa, compartilha um pouquinho com a gente. Perfeito. Bem, eu sou o Endro de Jesus, ex-Tanislau, tenho 35 anos de idade, atualmente moro e a gente reside, trabalho aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, sou natural daqui de Caxias mesmo, caxiense. A minha formação é na área contábil, né? Inicialmente eu comecei a minha trajetória profissional, bem novinho ainda, no escritório de contabilidade de uma tia minha, e assim a gente foi aprendendo algumas coisas, né? E fui me encaminhando para a área contábil, até que um dia ingressei na faculdade ali na Unigran Rio, comecei a graduação de Ciências Contábeis, até que um dia eu decidi empreender, né? Achei que tinha condições de empreender e a gente estartou o nosso projeto lá em 2016 e a gente vem encaminhando até aqui, graças a Deus, com uma história de sucesso no ramo do empreendedorismo, tá? Então, é isso, sou casado, sou pastor também, né? E tenho uma filha de 7 anos, a esposa Aline, né? E a gente está nesse ramo empreendedor, que é uma aventura cheia de desafios, mas que também é muito gratificante, né? Quando a gente olha para trás, assim, e consegue ver um sonho construído, né? E ver que, assim, aquilo que a gente sonhou, se realizou, é muito gratificante, é um negócio bem bacana. Com certeza, Andrew. Então, vamos falar um pouquinho da sua história, né? É bem interessante a gente revisitar esses lugares e compartilhar um pouquinho da nossa história para que as pessoas saibam de onde a gente veio, né? Por onde a gente passou, como você falou, você começou bem novinho, no escritório de contabilidade. Mas fala um pouquinho, assim, do período da sua adolescência. Como é que era o endoadolescente? O endoadolescente já tinha algum nível de consciência das suas habilidades, das suas aptidões? Algum nível de percepção das suas habilidades? Sim, sim. Bem, até antes de falar de habilidades, eu acho que é legal ressaltar sobre a minha história. Eu gosto até de compartilhar bastante essa parte. Bem, eu sou fruto, a princípio, de um relacionamento de pais separados, né? Então, assim, para quem esteja ouvindo a gente, né? Posso ter uma ideia. Eu não tenho nenhuma recordação de memória afetiva com o meu pai biológico. Quando minha mãe se separou dele, enfim, eles se separaram. Eu ainda era muito novinho, tinha dois anos, né? E tal. E aí nunca tive ligação. Durante um tempo eu também não morei com a minha mãe. Minha mãe acabou se casando. E durante um tempo eu fiquei morando com a minha avó. Ela se casou novamente, né? Eu fiquei morando ali com a minha avó. E tinha época que ficava na casa de um tio, na casa de outro e tal. E assim, foi uma infância, para começo, assim, bem difícil. Mas hoje, a gente até comenta muito sobre isso. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanto isso pode ter sido importante também na minha formação. Porque, desde muito novo, eu fui desenvolvendo esse lado mais independente, assim, de ter que correr atrás das coisas. Eu não tinha tanto uma sensação de que alguém tinha que cuidar de mim. Ali pelas circunstâncias e tal da vida. Mas eu acho que isso já começou desde a minha adolescência. Isso me ajudou, de certa forma. No mesmo momento, foi difícil. Foi positivo no aspecto de que eu entendi bem. Preciso correr atrás das minhas coisas, né? Porque não tenho pai e mãe, assim, para me dar tudo fácil por perto e tal. Muito embora minha mãe tenha acesso a ela até hoje. Mas, assim, a minha adolescência, eu fui criado mais pela minha avó, ainda na infância, adolescência e tal. E aí, quando eu tenho a oportunidade de entrar nesse escritório de contabilidade, eu me lembro, assim, Andréia, de, desde o início, ainda muito novo, fazendo serviço de rua, fazendo serviço de arquivo. Serviços esses que pareciam ser muito simples, muito... Eu não demandava tanto conhecimento, mas eu tinha sempre aquela exigência de ter que entregar um melhor. Porque eu sabia que aquilo poderia me abrir uma oportunidade para um outro setor. E foi exatamente assim que aconteceu, sabe? Tudo que era colocado na nossa mão, a gente ia buscando fazer assim com excelência. E isso foi me dando oportunidades de crescer nesse escritório, né? A ponto que eu fui para um outro setor mais importante, né? Depois passei para um outro, até o momento que eu já dominava bastante coisa do escritório contábil, né? E consegui alcançar um salário já relativamente alto, mesmo sem ter a faculdade, né? Isso por conta de uma mentalidade que eu precisava crescer, de que eu precisava avançar, né? Independente se era amigo, parente, colega que tinha me dado aquela oportunidade. Eu tinha que entregar ali o meu melhor para ter a possibilidade de crescimento, né? Então, compartilhando assim, o início foi um pouco conturbado, mas eu encontrei nisso, ao invés de levar para o lado negativo, né? Ah, ninguém me olha, eu não sou querido e tal. Eu meio que chamei a responsabilidade. Falei, bem, eu preciso amadurecer mais rápido, mais cedo, mais, né? E preciso tomar as regras daquilo que está no meu controle, da minha própria vida e avançar, né? Não quero esperar, não posso esperar muito de outras pessoas. Eu preciso fazer acontecer, né? Então, isso me ajudou bastante, assim, na minha trajetória empreendedora, tá? Sim, e isso que você está falando, Indra, de suma importância, porque, às vezes, o jovem que possa estar nos ouvindo aqui, o jovem ou o adolescente, pode pensar que sucesso é sinônimo de quantos cursos eu tenho no meu currículo. Na verdade, não é bem assim. O sucesso começa com uma mentalidade. Uma mentalidade de excelência, uma mentalidade de fazer o seu melhor, não importa o que você esteja fazendo, porque o que você faz fala de quem você é. Exato. Então, isso é de suma importância, isso que você está dizendo. Não invalidando as formações, né? Obviamente. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas, assim, a gente entende que o sucesso, ele não vai estar ligado especificamente à quantidade de cursos que você faz. Mas, realmente, é muito mais... É assim, tem outros fatores, né? E, no meu ponto de vista, inclusive, quando a gente lê, assim, sobre grandes empresários, eles falam sobre o brilho, aquela vontade de fazer acontecer e tal. Então, está muito mais ligado a isso do que a um curso que você possa ter tido, né? Isso aí. Deixa eu fazer um link aqui para a gente entrar na quarta pergunta. Porque é o que acontece. Você colocou que você começou a trabalhar ainda sem a formação na área contábil, num escritório de contabilidade. Posteriormente, você foi buscar a formação. Exato. E, imagino eu, você pode me responder melhor, que você optou por fazer essa formação nessa área, porque você já estava inserido naquela área, correto? Exato, exato. Ok. E aí, depois, você migrou para a área digital, de certificação, a área é de informática, é isso? Exato, exato. Então, ok. Então, o X da pergunta 4 é esse daí. Em que momento você percebeu que você precisava fazer essa migração? Certo. Até, antes de responder essa pergunta, Andréia, sim, eu só comecei a fazer ciências contáveis, porque eu já estava inserido naquele contexto, então, até vinculado ao início da minha fala, eu queria o aperfeiçoamento, eu queria evoluir, avançar o máximo possível dentro daquilo que eu já tinha a oportunidade. E crescer ainda mais dentro daquele escritório era uma ideia. E aí, por que tomar a decisão de empreender na área de certificado digital? Bem, o certificado digital é um produto hoje para empresas obrigatório, tá? Então, eu descobri isso trabalhando no próprio escritório de contabilidade. Então, quando eu estava lá, eu vi a necessidade do crescimento desse mercado certificado, eu vi a necessidade, inclusive, era muito difícil, enquanto cliente, enquanto escritório contábil, que auxiliava esses clientes finais, encontrar uma certificadora boa, ágil, eficiente, que tivesse um relacionamento, e assim, era tudo muito burocrático ali em 2016, há quase 10 anos atrás, né? Eu falei, poxa, se eu conseguisse montar uma certificadora, seria bacana, né? Mas esse não foi o fator X, só a oportunidade de lucrar mais, ou de ser empresário. Pode ser bem sincero, vou fazer aqui uma revelação, eu não tinha, até aquele determinado momento, zero ambição em ter muito dinheiro, em ser bem sucedido financeiramente. Para ser bem sincero, eu estava até satisfeito com a situação na qual eu estava, eu considerava ter um salário bom, eu já tinha um local onde morar, eu já tinha a minha casa, eu estava fazendo a faculdade, mas teve uma virada de chave aí, que foi o meu caso, eu vou compartilhar aqui, acho que publicamente, pela primeira vez isso. Vou tentar resumir a história, né? E aí, se você achar que é pertinente, a gente vai mais a fundo dela. Tranquilo. Mas eu tenho um tio chamado José Carlos, que ele teve a sua vida toda uma carreira militar, né? E um belo dia ele apareceu para trabalhar nesse escritório onde eu trabalhava, né? E eu falei, Nelson, acho que eu sempre soube fazer boas perguntas, e eu falei assim, Negão, a gente tem o hábito de se chamar de Negão, né? Negão, o que você está fazendo aqui, cara? Eu perguntei para ele, entendeu? Você já tem a carreira, você já trabalhou a vida toda, sabe? Já está aposentado. O que você está fazendo aqui? E ele falou assim, Não, cara, meu filho, o Maicon, a filha dele, meu primo, tinha, numa época, conseguido uma oportunidade de estudar fora do Brasil, né? Foi estudar na França durante o tempo. Ele falou assim, Não, cara, que o Maicon foi estudar na França, mas ele tem uma bolsa que pague os estudos dele. Mas eu preciso ajudá-lo financeiramente para se manter com a moradia, com a alimentação, com o translado, essa coisa toda. E ele não tem uma remuneração lá. Então, estou pegando aí parte, boa parte da minha, vamos dizer, aposentadoria, mandando para ele, enfim, trabalhar aqui, para eu ter ali um valor, para eu me sustentar, e ganhar experiência também, né? Na época, ele já fazia advocacia. E aquilo, André, assim, me deu um estalo. Eu falei, Caramba, o postulador ganho hoje, assim, é suficiente para eu me manter, para eu manter a minha esposa. Mas, e se eu for pai? E se a minha família aumentar? E vai que a minha filha, o meu filho, também, sabe, tem, assim, fora da curva, consegue também alguma coisa para fora do país e tal. Então, eu comecei a pensar que empreender seria uma boa forma de eu ter uma condição financeira boa, não pensando em mim, mas para poder servir melhor a minha família. E, assim, essa foi realmente a minha, o que me fez decidir ser empresário, né? Eu decidi em um determinado momento avançar para isso. Não que eu tinha a ambição de ser muito rico, coisa assim, né? Mas, porque eu achava que aquilo que eu e minha esposa ganhávamos junto poderia não ser suficiente para bancar, de repente, um estudo fora do país e tal. Não sei se foi o melhor motivo, mas eu sei que foi isso que me moveu a empreender na época, tá? Estou compartilhando isso aqui, não sei se eu cheguei a te contar essa história ou não, mas essa foi a minha virada de chave. Não, não chegou a contar, não. Para mim, tá sendo uma surpresa, assim, saber, assim, de primeira mão, né? E junto com com nossos, os nossos espectadores aí da nossa mostra de profissões, Chavali Realiza agradece a honra de saber de compartilhar dessa parte tão bonita da sua história, né? que você... Desculpa, só para complementar, quando eu tive esse insight, passado um mês, um mês e pouco, Aline me deu a notícia que estava grávida. Olha só, olha isso, eu achei que aquilo era, assim, era um sinal, e eu sou cristão, né? Comecei a orar, pedindo, assim, direção de Deus, né? Uma confirmação, enfim. Aí a particularidade de cada um, mas eu achei que aquilo era coincidência demais, para eu estar pensando sobre aquilo e acontecer justamente da minha esposa. Na época, eu e Aline já éramos casados há sete anos, nós nos casamos muito novos, né? Eu tinha 20 anos, Aline, apenas de 19, quando a gente se casou e quando eu descubro que ia ser pai, eu estava com 27 anos de idade, de repente, até mais um indicador aí para quem está ouvindo a gente, né? Tem pessoas que pensam que de repente está tarde demais e, assim, eu comecei a empreender relativamente aos olhos de muito, né? Que hoje é tudo tão precoce, né? As pessoas fazem tudo tão cedo, você vê um jogador de futebol com 12 anos já com um contrato assinado, contratos milionários, né? E aos olhos de muito começar a empreender com 29, com 30, com 40, é tarde demais. E eu acho que não. Foi o meu caso, eu comecei a empreender. Eu já tinha quase 30 anos de idade quando eu comecei, né? Eu falei, não, vou começar. E, assim, foi uma decisão bem difícil. Eu tinha um trabalho bem desestabilizado, dificilmente seria mandado embora. Modéstia à parte, além de ser um bom profissional, né? Eu já estava, eu já estava há 15 anos trabalhando no mesmo lugar, praticamente. Então, dificilmente eu seria dispensado. E aí, a gente, com muita dedicação, com muita oração, com muito esforço, com muita garra, a gente decide estar abrindo mão da CLT para iniciar um projeto solo, né? Empreendedor e que vem mais notícias por aí para vocês. Acho que vocês vão se surpreender com o que eu tive que fazer para começar esse negócio. Então, vamos lá. Então, vamos seguir. A gente quer saber agora o que é a certificação digital. Explica para a gente um pouquinho o que é, que produto é esse, o que é que ele oferece, quais são os benefícios. Fala um pouquinho para a gente. Certo. Bem, o certificado digital, eu vou dar duas explicações aqui. Uma, um pouquinho mais técnica, e outra, assim, que é um pouquinho mais prática. Eu acho que em poucas palavras, ou palavras populares, vai fazer se entender um pouquinho melhor, tá bom? ou falando assim, tecnicamente, o certificado digital é uma chave, é um arquivo eletrônico, né, mas ele é uma chave eletrônica, né, que tem a função de comprovar a identificação, seja de um cidadão ou de uma empresa, tá? Então, recapitulando, né, e repetindo. Então, ele é uma chave eletrônica, ele é um arquivo, né, eletrônico, que tem a funcionalidade, ou tem a função de comprovar a identificação, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Então, quando nós vamos num órgão, né, nós já fomos algumas vezes em alguns órgãos, né, eles nos solicitam ali a nossa identidade, a nossa CNH, né, dessa maneira, né, para que a gente comprove que nós somos tal pessoa, né, pessoa de direito, tem um CPF tal, um RG tal, então, a gente apresenta fisicamente ou presencialmente um documento impresso. e no âmbito digital, porque hoje, como vocês bem sabem, quase tudo que a gente faz é digital, né, o banco, a gente está acostumado já com o Pix, né, você já está acostumado com as transações, né, as redes sociais, a gente, muitos já acordam ali, né, clicando no celular para entrar ali no Instagram ou no Facebook, então, assim, o digital virou parte da nossa vida e como é que a gente comprova na internet que nós somos quem realmente nós estamos dizendo que somos? Então, foi se criado uma cadeia, né, de dados, né, pelo órgão chamado ICP, né, que é o Instituto de Chaves Privadas, né, do Brasil, o órgão que regular, desculpa, que regulamenta essas chaves é o ITI, né, o Instituto de Tecnologia da Informação, então, foi se criado um banco de dados eletrônico, né, para identificar pessoas físicas e jurídicas, então, tem um banco de dados em nuvem, né, que é salvo ali uma série de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, e aí, no nosso caso, nós nos tornamos uma certificadora, ou seja, um agente que identifica essa pessoa física ou jurídica, faz uma análise dos documentos, tá certo, comprova que aquela pessoa é de fato quem ela está dizendo ser, entrega para ela um certificado digital, que nada mais é do que um selo, é um documento de identidade, só que eletrônico, ele tem uma validade, né, de três meses, de um ano, de três anos, de cinco anos, tem várias validades aí, distintas, e com isso, essas pessoas físicas ou jurídicas, conseguem fazer transações online, tá certo, de maneira segura, e a se resguardar, de que, de fato, elas são quem dizem ser, e para isso, tem que ter um órgão regulamentado, né, para fornecer esses certificados para essas pessoas, físicas ou jurídicas. Então, espero ter respondido aí, tanto na parte técnica, quanto de uma forma aí um pouco mais detalhada, né? Sim, tá perfeitamente explicado, para mim ficou muito bem esclarecido, mas se você que está aqui nos acompanhando, ainda ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários, né, que eu tenho certeza que vai ser respondida a sua pergunta, esclarecida, ou então entre em contato com o Endro, espera aí, daqui a pouquinho ele vai colocar aqui os seus contatos. Certo. Endro, então, você trabalha com a certificação digital, Certo. E que tipo de formação, existe uma formação específica para se trabalhar nessa área direta e ou indiretamente? Sim, existe. Primeiro, para ser um certificador, né, existem uma série de hierarquias, né, onde é necessário ter-se acesso a uma autoridade de registro, vulgarmente chamada de AR, né, autoridade de registro. Então, para fornecer esse certificado digital ao cliente final, é necessário, obrigatoriamente, ter uma autoridade de registro, tá? Então, esse processo, processo um tanto burocrático, né, tem que ser dada entrada lá no ITI, é um processo que leva de seis a três anos, então, tem que ter toda uma estrutura para se tornar uma AR. Ou, ou, se você tiver o desejo de trabalhar nesse segmento, você procura uma autoridade de registro, né, a fim de se tornar um AGR, a fim de se tornar um agente de registro. Obrigatoriamente, esse agente de registro precisa estar vinculado a uma AR, tá? Existe um curso para isso, é feito um curso, tá? Esse curso não é tão caro, ele varia de 50, 200 reais, é um curso até relativamente barato, né, para, para você conseguir essa formação, uma formação aí que você consegue em pouco tempo fazer a parte teórica, existem treinamentos também para que a pessoa consiga aprender a se desenvolver nesse segmento, né, e é um segmento que, no meu ver, ainda é muito promissor, porque, como a gente já falou anteriormente, todas as empresas são obrigadas a tê-las. Só para que a gente possa exemplificar um pouco mais e elucidar-se um pouco mais quem está ouvindo a gente, hoje não é possível emitir uma nota fiscal de uma empresa sem um certificado digital. E, como todos sabem, a nota fiscal é um documento obrigatório, né, é um documento que toda empresa, a séria, uma empresa, se a empresa, ela vai se preocupar em estar emitindo as notas fiscais, ali, seja dos seus serviços, dos seus produtos e tal, e sem um certificado digital para a área de venda, já não é possível emitir nota fiscal. para além disso, tem outras coisas, exemplo, eu tenho na minha folha de pagamento mais de 100 funcionários. Hoje, para a gente declarar as informações da empresa ao governo, é para recolher ali o fundo de garantia, o INSS, os direitos básicos do colaborador, todas essas obrigações, elas são transmitidas pela contabilidade para o governo com a utilização do certificado digital, certo? Então, assim, uma série de transações online de pessoa jurídica, principalmente, e ou de pessoa física, necessitam, obrigatoriamente, do certificado. Eu gostaria de dar mais um exemplo, o ramo mesmo de advogado, por exemplo. Hoje, o advogado, ele tem até um fórum físico para ir lá e entrar com as suas petições e tudo mais. contudo, a maior parte do serviço, é um dado até fornecido pela OAB, mais de 80% do serviço do advogado hoje é feito online e, obrigatoriamente, esse advogado precisa de ter um token, um certificado digital, para que, assim, ele possa estar acessando o site do tribunal, né, todos os tribunais, né, seja da área cível, enfim, ele precisa acessar esse ambiente com o certificado digital dele e, assim, ele consegue comprovar que o advogado X está entrando com a petição tal, no fórum tal, na cidade tal, então, assim, existe uma demanda muito grande, só para vocês terem uma ideia, em números, aproximadamente 800, 850 mil certificados digitais são realizados todos os meses, 850 mil certificados, o mercado que fatura bilhões por ano, aproximadamente 2 bilhões e meio por ano de faturamento, então, vai ser um mercado bem grande e realmente tem bastante espaço para o pessoal poder se desenvolver, está certo? Está certo, e sem saber, você respondeu a nossa, o que seria, a próxima pergunta, que é justamente quais os perfis, assim, tanto de pessoa física quanto jurídica, mais requerem, precisam do certificado digital, você falou aí de empresa na área de vendas, os serviços de advocacia também, se tiver mais algum exemplo que você acha pertinente compartilhar com a gente aqui, se você puder colocar, e assim, quais os passos que a pessoa precisa dar para obter o certificado digital? Está certo, bem, sobre segmentos, de modo geral, é bem isso mesmo, mas nós vendemos mais para empresas, então, hoje, 85% do nosso faturamento é referente à venda para PJ, e os outros 25% para a pessoa física, quando você fala de segmento, não tem segmento específico, a gente vende certificado digital desde um bar até um hospital, que todos eles precisam, supermercado, farmácia, pôs de gasolina, distribuidora de gás, todos os segmentos, de modo geral, de varejo, necessitam de certificado digital, em muitos casos, pessoas físicas também, exemplo, alguém quer abrir uma empresa, uma pessoa decidiu abrir uma empresa, o contador vai preparar um documento que a gente chama de contrato social, não é isso? E hoje em dia, os contadores, eles exigem que esses empresários façam um certificado de pessoa física, para quê? Para com o próprio certificado assinar o contrato social, porque, qual que é a facilidade que o certificado traz, o André? Vamos lá, antes disso, como é que funcionava? A contabilidade redigia um documento, imprimia um contrato social, entregava na mão do empresário, o empresário tinha que ir ou no escritório ou recebendo aquele documento, ele tinha que ir até um cartório, pegar fila, reconhecer firma daquele documento, folha a folha, cada reconhecimento aí custa aproximadamente, hoje, deve custar uns oito, nove reais, um reconhecimento de firma, então ele tinha que reconhecer em cinco, sete páginas, ele gastava ali cinquenta reais, gastava combustível, estacionamento, para ir até o cartório, além do tempo, a burocracia, de ter que enfrentar fila, correr risco de perder documento e tal, aquela coisa toda, aí volta para o contador do documento, para só então o contador dar entrada na junta comercial, hoje o processo não funciona mais assim, o cliente ele paga um certificado digital, pessoa física que hoje custa cento e poucos reais, tem uma validade de um ano, dois, três anos, ou seja, ele vai poder assinar quantos documentos ele quiser com validade jurídica, aí, o documento passa a ter validade, tem o mesmo peso ali de um documento reconhecido firme em cartório, só que ele ganhou num custo-benefício, que ele vai pagar uma vez só para ter durante um ano, dois, três anos, um documento eletrônico que ele pode assinar vários documentos, tá, e ele vai ter a praticidade de assinar de casa, do celular, um contrato, mandar para o contador, o contador também, lá do escritório dele, dar entrada num documento de maneira online, né, e tem muito mais praticidade, agilidade, né, para que você consiga fazer esse processo acontecer. O que a gente está falando aqui pode parecer algo distante, de repente, para quem está ouvindo, mas, assim, a gente tem contabilidades aqui que legalizam 300 empresas por mês, é um negócio que tem muito volume, tem muita saída, entendeu, então, é muito prático. E, além disso, André, esse empresário que ele assinou esse documento com certificado, ele não está limitado a só assinar um contrato social, por exemplo, nós já recebemos contatos de pessoas que fizeram vendas de imóveis, assinando com certificado digital, né, e sem ter que fazer aquela burocracia toda de ir para cartório, quer dizer, com o mesmo documento que ele assinou algo para a empresa dele, ele faz algo também para a pessoa física posteriormente, então, acaba tendo um benefício aí bem grande esse produto, está certo? Muito bom, muito bom, André, saber, é informação, assim, imprescindível, porque, como você falou hoje, o digital faz parte da nossa vida, né, e o tanto de ganho que se tem, principalmente em termos de tempo, nossa, é um, ganhou, assim, no bom sentido da palavra, absurdo, né, assim, é, o tanto de otimização que se tem do trabalho, né, Exato. Vamos falar um pouquinho de habilidades, né, que habilidade você considera importante para quem deseja atuar, trabalhar nessa área, empreender nessa área, ou trabalhar mesmo, né, porque você tem aí a sua equipe, que trabalha com esse ramo, então, você começou ali, empreendeu, você foi cavar ali o caminho, né, e tem o pessoal que está aí colaborando com você, então, fala um pouquinho para a gente, assim, habilidades para empreender e também para colaborar nessa área da certificação digital. Vou falar primeiro, então, sobre colaborar, tá bom? A parte operacional. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que no ponto de vista, quando a gente fala de uma empresa, existem setores diferentes. No início, um empresário que está começando sozinho, ele vai ter que se virar para fazer tudo sozinho, né, mas existe a parte operacional, né, que é a parte de atendimento, existe a parte estratégica, né, que é a parte de planejamento, do que que se quer para aquele período, aquele exercício, de crescimento, existe a parte comercial, que é a venda, né, e o gerenciamento de gestão financeira, que é fundamental em todo o tempo, tá? Mas falando da parte operacional, alguém que deseja trabalhar com certificado para atender o público final, demanda muita atenção, primeiro ponto, tem que ser alguém que está realmente muito atento ao que está sendo feito, a gente lida com dados de outros clientes, a gente recepciona RG e CNH todo dia de cliente, então a gente precisa fazer a conferência para que a gente, na hora de fazer, realizar o certificado, não tenha nenhum erro de digitação, né, a gente não venha colocar nenhum dado errado ali da pessoa e tal, então, demanda bastante atenção. Alguém que se considera atento, detalhista, né, alguém que se considera, assim, que consegue perceber detalhes, nas coisas e tal, alguém que tem características para atender o cliente final. Sempre a gente vai atender o cliente final por videoconferência ou presencialmente, então, a questão também da simpatia, de saber lidar com o público, de ser, né, alguém que consegue conduzir uma reunião tratando super bem, porque cada vez mais o cliente final está exigente com esse aspecto, né, depois eu vou te passar, Andréia, um link da nossa empresa, hoje no Google, se for digitado o nosso nome, não precisa nem escrever certificador, é só digitar SAVEX, S-A-V-E-Z, né, você é redirecionado ali no Google para uma análise de avaliação, né, de cliente, que a gente chama de Google Meu Negócio, né, e a nossa empresa ali, por exemplo, frisa muito e preza muito pela questão do atendimento. Você vai encontrar ali mais de 3 mil avaliações da nossa empresa a 5 estrelas. Então, assim, é um dado bem legal que a gente, assim, se orgulha, no bom sentido da palavra, né, de ter esse dado, de saber que a gente não só vende, mas que a gente consegue agradar quem a gente está atendendo. Então, falando de características para quem quer trabalhar com certificado, precisa de muita atenção, né, e um bom atendimento que pode parecer algo básico, mas que é muito difícil, assim, a gente encontrar hoje em dia como cliente, parece que a gente vive num mundo onde tudo é tão rápido, onde as empresas só querem vender, não consegue ter um tempo de se relacionar ali com esse cliente, né, e buscar extrair um elogio, observar, às vezes, quem sabe até uma crítica, porque, né, muitas empresas não estão nem preocupadas, assim, em dar ouvidos ao cliente, saber a opinião. Então, eu acho que para resumir é isso, a parte da atenção, do bom atendimento. essa é a parte para quem quer atender. Para quem quer empreender, eu, assim, existem vários aspectos, né, não tem uma receita de três passos, infelizmente, eu gostaria que tivesse, mas, eu posso destacar para vocês a nossa empresa, graças a Deus, muito esforço, nós hoje estamos entre as três empresas que mais vendem certificado no estado do Rio de Janeiro, a gente faz aproximadamente, hoje, quatro mil vendas por mês, quatro mil pedidos por mês, aprovado, dá três mil e pouco, é muita coisa, é um volume bem legal, e uma das coisas que nos fez nos destacar no nosso mercado foi entender que é necessário vender. A gente precisa se especializar em venda. Então, no meu ponto de vista, um empresário bem sucedido é um empresário que entendeu o seu segmento, entendeu quais são as suas características, o que ele tem de diferencial, e ele consegue comunicar isso com muito líder, com muitas possíveis clientes, possíveis compradores desse produto, desse serviço, e eu não tenho dúvida que o que tem feito a gente ser bem sucedido em até mais um negócio é esse olhar especial para a venda. É necessário ter uma estruturação, um estruturamento de venda, né, e aí por que que eu bato nessa tecla? Porque, né, não sei se você vai concordar comigo, André, mas a gente, quem empreende gosta, quer ver a grana cair lá na conta, mas muitos têm dificuldade com a venda, com vender o seu produto, muitos têm medo, têm vergonha, consideram não ter habilidade nessa área de venda, e para mim, assim, o modo de pensar, de enxergar, o assunto venda, ele é, ele é o top 1, assim, para ser desenvolvido, porque quando você vende muito, tem dinheiro entrando, quando você tem dinheiro entrando, você estrutura tudo, tem dinheiro, você contrata, tem dinheiro, você implanta sistema, tem dinheiro, você implanta processo, né, agora, se não tiver o capital, o recurso entrando, aí fica difícil do negócio alavancar, então, tem que se desenvolver em venda, do meu ponto de vista, tá? Sim, você perguntou se eu concordo, com certeza que eu concordo, e aliás, eu estava fazendo alguns insights aqui enquanto eu te ouvia, sim, trazendo essa questão do, que quando você empreende, né, tem uma empresa com diversas áreas, mas a questão da venda é você saber comunicar para o seu público-alvo o valor do teu trabalho ou do teu serviço. Certo. Olhando por esse lado, já que nós estamos aqui numa amostra de profissões, e quem caiu aqui na nossa rede, né, quem caiu aqui no nosso canal, que pode já ter visto profissões da área acadêmica, de tantas outras áreas, às vezes, pode perder um pouquinho esse insight de que ainda que a minha formação seja numa área que não é desenvolver um produto, não é oferecer um produto, mas é um serviço, mas eu preciso comunicar o valor do meu serviço. Certo. Então, ainda que eu faça medicina, né, que todo ser humano, todo ser, né, precisa de um médico, em algum momento vai precisar de um médico, mesmo que seja quando ele não quer, porque ele está doente, ele precisa ir ao médico, né, mas quantos médicos existem, né, então eu vou precisar comunicar o meu diferencial, seja qual for a minha área, eu acho que quem traz muito esse feeling para a gente é a venda, não é, Andrew? Sim, com certeza. Termômetro é isso, né, e assim, eu vou bater numa tecla que é o seguinte, muitas das vezes a gente de certa forma tenta protelar algumas coisas que a gente sabe que é inegável, então assim, num tempo como o de hoje, qualquer empresa precisa ter um insight, precisa ter um portfólio, precisa ter um Instagram profissional, né, não se trata de uma questão de gostar ou não, assim, você tem até a opção de não ter, né, mas assim, inevitavelmente quem está performando, quem está avançando, está se digitalizando, sei que de certa forma traz um certo medo, eu vi até um negócio recentemente, né, creio que até de um psicólogo falando, ele falou assim, olha, se você tem ali pelos seus 40, entre 40 e 50 anos, se você estiver assustado com tudo que está acontecendo, se você estiver assustado com tudo que está acontecendo, faz parte, é normal, porque quem sabe nós somos a última geração que viveu 100% do analógico, sabe, olha que loucura, a gente, nós fomos na locadora para alugar o VHC, olha isso, e hoje a gente, num clique, a gente tem milhares, para não falar milhões de filmes à nossa disposição numa única plataforma, então, eu sei que, quem sabe a nossa geração foi uma geração que viu mais mudanças acontecer num curto espaço de tempo, sabe, então, assim, houveram outras gerações que foi necessário, quem sabe, 100 anos para que houvesse uma determinada mudança num segmento, e a nossa geração, eu falo isso que eu estou com 35, já estou caindo para os meus 40 também, nós vimos muitas mudanças acontecerem num curto espaço de tempo, então, é até meio difícil você assimilar ou tentar se inserir num universo que parece que é um outro mundo, né? É verdade. Parece que é um outro mundo que a gente está vivendo, não é aquele mundo que a gente vivia quando era mais novo e tal, então, assim, eu sei que não é fácil você estar antenado com tantas novidades, né, que surgem por aí, mas é um desafio que é necessário e que a gente precisa olhar assim, de frente, de peito aberto, assim, e saber lidar com essas mudanças. Só para finalizar, André, não querendo me estender muito mais, mas olha como é que tanta coisa mudou. Nós estamos numa geração onde tem muitos jovens que estão despontando assim absurdamente, né, porque eles entenderam que sobre esse aspecto de venda, a rede social é uma baita ferramenta, então a gente entra, a gente não imaginava que iria entrar na rede social há um tempo atrás para comprar, mas eu tenho certeza que não é só no meu celular, é você abrir o teu Instagram que você vai ver uns três cursos ou mais passar por ali, né, para você adquirir. então, assim, eu acho que vale muito a pena investir tempo para estudar, para se dedicar, para se debruçar, para entender esse novo universo comercial, porque está aí uma grande chave para performar, tá? É verdade, Andrew, e falando um pouquinho, né, sobre essa questão do próprio trabalho, nós estamos no ano de 2024, né, viemos aí de um período pandêmico em que as pessoas precisaram trabalhar dentro de suas casas, e aí você trazendo agora essa questão do mercado digital, não só produtos digitais, mas a forma de se trabalhar, a forma de se comprar, tudo isso mudou consideravelmente, não só após a internet, mas principalmente após esse período da pandemia de Covid-19. Então, assim, vamos falar um pouquinho do contrato de trabalho, né, como que é o contrato de trabalho do profissional nessa área de certificação digital, é CLT, é freelancer, é contrato, jornada de trabalho, fala um pouquinho para a gente, assim, da parte prática em termos de contratação. Certo. Vou dar o exemplo aqui da nossa empresa, né, hoje nós temos aproximadamente uns 40 colaboradores diretos, né, quando eu falo colaboradores diretos, são funcionários mesmo da empresa, CLT, tá, CLT aqui, e temos outros modelos de contratos indiretos ligados à nossa empresa que são representantes. Pessoas que em algum determinado momento decidiram trabalhar com certificado, eles não são funcionários ou colaboradores nossos, eles são representantes na nossa marca, aí eles fizeram um curso, se tornaram um AGR, utilizam toda a nossa estrutura, toda a nossa plataforma, todo o nosso ecossistema, né, mas eles não são assalariados nossos, eles, nós transformamos essa pessoa num profissional da área de certificado, ele faz a venda para o cliente final, é combinado ali um preço com ele, né, então, eu falo, olha, eu te vendo esse produto aqui a X reais, você pode revender ele a 2X, né, então, ele vende ali para o cliente final um valor Y, ele me paga só o custo e ele ganha ali na diferença, então, temos essa modalidade que são parceiros de negócio, tá, hoje nós temos, considerando esses parceiros como pontos de atendimento, a maioria deles tem lojas, nós temos aproximadamente 140 e poucas lojas espalhadas pelo Brasil, né, dois pontos de atendimento em Portugal e três nos Estados Unidos, então, nós temos aí quase 150 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, se concentrando mais no Rio de Janeiro, no Rio são aproximadamente 70 pontos de atendimento representando a marca Savex, então, essa é uma modalidade, essa é uma forma de ganhar dinheiro com a certificação digital que a gente oferta para esse, para esse parceiro. Um outro é um funcionário ou colaborador que é contratado direto da Savex, então, ele trabalha aqui interno, né, normalmente a gente contrata com o CLT mesmo, assina a carteira, né, o salário médio de uma AGR, de um atendente, fica na faixa de uns 1.500 e pouco, 1.600 reais, né, a maior parte dos nossos colaboradores recebe um valor acima disso, até porque já tem muitos que já tem muito tempo, tem colaborador aqui de seis anos, sete anos, cinco anos, que a maior parte recebe um salário maior que isso, né, paga-se todos os direitos, né, além do salário ali mensal, fundo de garantia, INSS, no nosso caso aqui, nós temos plano de saúde que a gente fornece para os colaboradores, onde a nossa empresa paga 50% do plano e o funcionário paga os outros 50%, quando ele deseja, plano dentário, agora a gente está trabalhando a ideia de implementar aí também benefício de alimentação e esse é um padrão trabalhado pelas empresas que trabalham na área de certificado digitado, né, nós somos uma autoridade de registro aqui no Rio, existem outras também e esse, é, o salário médio, se eu pudesse dizer uma média de salário do nosso segmento é entre 1.800 a 2.300, assim, a média salarial de um profissional do nosso segmento, tá bom? Entendi, agora ficou só uma duvidazinha que eu gostaria de tirar, assim, o pessoal que é colaborador contratado CLT, eles têm uma carga horária, uma jornada de trabalho de? Sim, 8 horas trabalhadas normalmente semanal, no nosso caso aqui de segunda a sexta, né, e daí tem turnos diferentes, na nossa empresa tem pelo menos 3 turnos, tem o pessoal que pega 8 da manhã, sai 5 da tarde, tem o pessoal que pega 9, sai 18, o pessoal que pega 10 horas da manhã, sai 19, né, e interessante que você também tocou no assunto, muito embora nós temos uma sede, né, física aqui no centro do Duque de Caxias, hoje 80% aproximadamente dos nossos colaboradores trabalham de home office, trabalham dentro de casa, né, porque são vários setores diferentes e a maioria deles dá para a gente monitorar, né, mesmo o colaborador trabalhando de dentro de casa, então, inclusive, nosso gestor de suporte mora na divisa do Parque de São Paulo com Paraná, está bem distante de nós, né, então, temos colaborador lá em Minas Gerais, acabamos de contratar uma funcionária do Espírito Santo, né, então, a maior parte dos nossos colaboradores trabalham de home office, mesmo os que vêm para a sede, né, tem também uma escala, eles não vêm todos os dias, né, costumam vir alguns dias da semana e tal, então, é bem o que você falou, essa era da tecnologia está mudando, né, assim, esse comportamento de trabalho, de maneira que muitos colaboradores conseguem trabalhar de home office, é, e muitas das vezes a gente consegue fazer todo esse processo e principalmente depois da pandemia, né, onde foi obrigatório ali, né, o trabalho não presencial, né, muitos lugares não podiam nem ser ocupados e tudo mais, né, então, isso mudou realmente totalmente, assim, acho que o mundo, né, essa área de trabalho, tá certo? as atividades do trabalho, como é que elas são, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, realizadas, se é mais sentado, se é mais em pé, acredito eu que é mais sentado, porque é o tempo todo trabalhando com a parte de digital, né, e como que é trabalhada essa questão das exposições do risco à saúde do trabalhador, a qualidade de vida no trabalho? Entendi, a maior parte dos nossos colaboradores, né, como a gente já comentou, trabalham de casa, inclusive, a gente comenta muito sobre isso, que a gente considera isso já, só isso, só esse fato de trabalhar de casa, já ser um grande benefício para o colaborador, lamentavelmente, a gente está em um dos estados mais perigosos do Brasil, né, que é o Rio de Janeiro, a gente sabe aí os índices, né, de rodo, de assalto e tal, então, a gente já acredita que isso ajuda bastante o fato de ser home office. Bem, com relação aos nossos atendentes que trabalham de casa, a maior parte deles é atendimento ao público, né, então, a gente limita, nós limitamos uma quantidade de atendimentos para cada atendente fazer por dia, para não ficar um negócio sobrecarregado, né, então, no nosso caso aqui é um pouquinho muito chato porque a gente tem muito cliente, né, graças a Deus a gente tem muito cliente, mas, no quesito de pressão psicológica, quem sabe o colaborador poderia falar melhor, mas eu acredito que é bem tranquilo para a parte deles porque, principalmente no nosso caso, nós temos 12 setores na empresa e temos sete gestores, então, assim, tudo já é muito organizado, já para chegar mais chegado para o colaborador, né, o nosso maior volume diário trata-se de atendimento ao cliente, então, na maioria das vezes esse cliente é um empresário, a gente já fornece todos os dados para esse colaborador de forma antecipada, ele trabalha na maioria das vezes sentado, a gente até o momento nunca recebeu nenhum feedback de tipo de problema que possa ter tido, né, uma hora ou outra sendo bem transparente mesmo, né, a gente recebe alguns relatos de poxa, atendi um cliente meio estressado, mas isso faz parte em qualquer negócio, né, mas de modo geral é bem tranquilo, a carga horária é legal, mesmo eles trabalhando de casa, a gente faz questão de que eles compram um horário de almoço, um horário de descanso, né, a gente consegue controlar todos os serviços deles através do nosso sistema, ele controla movimento de mouse, a gente sabe quais são as ações que o colaborador está fazendo, mesmo ele trabalhando de casa, nós temos um ponto eletrônico, então o colaborador ele marca o horário da entrada, da pausa para o almoço, do retorno, da saída, né, e essa parte, assim, de risco da maior parte dos colaboradores é zero, a gente nunca teve nenhum caso, por exemplo, de indinite ou de alguém que estivesse sob muita pressão de atendimento, essa parte de insalubridade até o momento dos colaboradores que nós temos de home office é zero. O risco que a gente tem é que como o nosso volume de atendimento é muito grande, nem todos os clientes conseguem ser atendidos por videoconferência, então, em alguns casos, é obrigatório o atendimento presencial, muito embora nós tenhamos uma rede de lojas bem grande, nós criamos uma frota, a nossa empresa hoje tem uma frota de motos, de carros, então, é uma frota de veículos próprios, a gente comprou, a gente adquiriu e aí, se é que a gente tem risco em algum momento na empresa é com esse colaborador que trabalha na rua, já tivemos casos de colaborador que infelizmente caiu, às vezes por acidente, batida e tal, então, tem esse certo risco contra somente com esses colaboradores que trabalham de terno, né, atualmente são quatro, cinco colaboradores que nós temos na rua atendendo, eu acho que se tivesse insalubridade é só nesses casos aí mesmo, tá bom? Entendi, tá bom, Endro, a gente já está começando, já está caminhando para o final da nossa entrevista e, para a gente, né, última perguntinha aqui é que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de ingressar nesse mercado? Qual conselho? Bem, vou fazer uma conexão com uma pergunta que teve lá no início, né, quando eu decidi empreender no mercado certificado digital na época era muito mais burocrático, ali em 2016, só para você ter uma ideia, era necessário um investimento inicial de aproximadamente 150 mil reais e, na minha conta, eu não tinha muita coisa, não e tal, e aí, assim, eu acreditei que criar um projeto, acreditar de verdade, não só arriscar, mas criar um projeto, me comprometer com um projeto e apresentar isso a um empresário, né, faria sentido e, por mais difícil que pareça, eu consegui um investidor anjo no início do negócio, tá? Então, o primeiro passo, acredite que é possível. de repente, muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente podem falar assim, ah, isso nunca aconteceria comigo, é algo impossível de acontecer, alguém investir 100 mil reais, 150 mil reais em uma ideia, mas essa pessoa que investiu no meu projeto não era um parente, não era um amigo pessoal, né, mas o projeto que eu montei foi tão convincente que eu apresentei também a um empresário e ele topou a ideia, o que até para mim foi uma surpresa de confesso, porque mesmo você acreditando, você, muitas das vezes, depende do, de ações que estão além da sua vontade, né, mas você concorda comigo que é necessário acreditar que era possível, então, né, assim, primeiro, acredite, creia que você tem o potencial de empreender e de fazer as coisas acontecerem, né, segundo, é planejamento, né, planejamento, assim, tem um ditado que diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né, então, assim, é muito necessário a gente saber onde quer chegar, eu já lidei com muitas pessoas que decidiram em algum momento empreender, né, e uma hora a pessoa estava vendendo roupa, outra hora estava vendendo bijuteria, daqui a pouco estava vendendo comida, né, e todos esses segmentos são bons, agora, é necessário mirar o alvo, é necessário saber realmente o que se quer, se comprometer com aquele objetivo e saber pagar o preço, eu vou compartilhar aqui contigo, André, no início do meu negócio eu fiquei três anos sem ver dinheiro, você acredita nisso? assim, o tempo de plantio foi muito grande, não necessariamente tenha que ser assim com todo empreendedor, tem gente que começa a empreender hoje, daqui a pouco tempo já está vendo o resultado, mas assim, eu não abri a mão porque eu tinha certeza que o negócio ia acontecer, mesmo demorando tanto tempo para eu ver resultado, então, é necessário saber o que é, ter um planejamento, né, decidir fazer o que você, decidir o empreender, seja lá em qual hora que eu for, não retrocedo, eu costumo, eu tenho falado um pouco disso, André, ultimamente, eu sou cristão, né, a minha formação é cristã, então a Bíblia, ela condena um pouco, ela condena o orgulho, né, mas eu falo que se existe algum lado bom do orgulho, eu sou meio orgulhoso em determinados pontos, assim, quando eu me comprometo a fazer algo, eu não paro até alcançar, sabe, então, assim, se é que o orgulho pode ser bom em algum sentido, né, assim, eu tenho, eu tenho esse negócio, não, se eu me propus a fazer isso, eu tenho que alcançar, nem que seja a última coisa que eu faço, então, assim, eu acho que o empreendedor, ele tem que ter esse negócio de, não, a meta, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja montar um negócio, eu vou, vou me dedicar, vou cair dentro e vou, vou fazer acontecer, e a última dica, se eu pudesse dar, é a tal da resiliência, né, mesmo você sabendo o que você quer, a maioria das coisas que a gente deseja não vai chegar na hora que a gente quer, né, então, assim, é necessário ter paciência e saber que as coisas têm um tempo para acontecer, né, e por mais difícil que pareça ser um período ruim, depois que você chega no alvo, você olha para trás, você fala assim, poxa, valeu a pena, aquele tempo que eu esperei, né, que eu acreditei, assim, foi recompensador, né, então, assim, há muitos mais atributos para se dar aqui de dica, mas se eu pudesse resumir, assim, três tópicos, é esse, né, o primeiro é sonho e acredite que é possível, acredite que é possível, bem, eu vou dar aqui um breve resumo, eu sou um filho de pais separados que boa parte do tempo não teve ali muitos direcionamentos, muitos conselhos, né, e pela misericórdia de Deus, eu tenho hoje pelo menos cinco empresas onde uma delas fatura mais seis milhões por ano, tipo assim, é um negócio, né, qual a probabilidade que tinha disso acontecer, mas por que que foi possível? Porque eu sonhei, eu acreditei que era possível, né, então, a primeira dica seria essa, sonhe, não limite-se, não olhe para si mesmo como alguém deficitário de habilidade, né, habilidade você adquire com o passar do tempo, então, acredite que é possível, sonhe, avance, sonhe grande, sonhe alto, né, então, essa é a primeira dica, a segunda é planeje, porque um sonho sem um planejamento, né, ele tende a morrer fácil, ele tende a acabar ali na esquina, né, então, planeje-se, estude o seu mercado, comece quem são as referências desse mercado, né, saiba quem são os seus maiores concorrentes, como eles estão trabalhando, copie, sim, copie quem está fazendo a coisa dar certo, não precisa inventar uma roda, pega a referência de alguém que está no teu mercado, que está performando, que está crescendo, o que essa pessoa está fazendo, como é que ela está comunicando com o cliente dela, faça igual, do seu jeito, mas, sabe, copie a ideia, personalize na sua forma, né, e faça isso acontecer, isso faz parte de planejamento, né, e por último, né, mas não menos importante, é, tenha paciência, né, tudo, tudo tem o seu tempo, e seja resiliente, sabendo que na hora certa as coisas vão acontecer, né, e que você só tem que permanecer firme aí no teu projeto, né, naquilo que você mirou, tá bom? É verdade, engraçado que você terminou agora seus conselhos, com a palavra que me veio à mente aqui, enquanto você falava um pouco da sua história, né, quer dizer, existe uma palavra que resume o início da caminhada do Andrew, é a resiliência, como você falou, eu não tive uma infância muito promissora, problemas que advêm sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, mas eu já me vi como alguém que precisasse avançar, buscar por mim mesmo, né, construir o meu caminho, e empreender uma vez eu ouvi também de uma empreendedora digital, inclusive, que empreender é você realizar um trabalho difícil, mas com persistência. Isso. Então, nós estamos falando aqui de uma área que pode sim abrir para contratações, mas o foco aqui hoje é empreendedorismo, então, se você que está aí buscando empreender, né, fica aqui hoje essa mostra de profissões para cooperar com você para, não para te indicar o mercado, mas para além de te indicar o mercado que está muito promissor, inclusive, é que você busque desenvolver como pessoa, que você busque desenvolver a resiliência, porque se a tecnologia trouxe muitas facilidades, o excesso de facilidade, às vezes, traz prostração, traz comodismo, pode trazer uma hiperfragilidade, então, busque desenvolver-se e lançar mão daquilo que o mundo digital tem de melhor para te oferecer, mas busque trabalhar-se também como ser humano, trabalhe-se a sua resiliência, trabalhe-se a sua determinação, trabalhe-se a sua criatividade, o seu planejamento, a sua organização, a sua comunicação para vender o seu produto, o seu serviço e no que você precisava ali realistar aqui com você para cooperar com o seu desenvolvimento profissional. Andrew, prazer enorme estar aqui com você. Prazer. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Foi precioso para nós conhecer um pouco da sua história, sucesso para toda a Savex, para toda a sua equipe. Parabéns. Obrigado. E o trabalho de vocês. E deixa com a gente aqui os seus contatos, onde é que o pessoal pode te encontrar, tanto para contratar os seus serviços, como para conhecer melhor na área do seu trabalho? Tá certo. Bem, se você quiser nos encontrar, basta dar um Google aí no nome da Savex, a gente, S-A-V-E-Z, significa aliança, e dá um Google aí que você vai nos encontrar na internet, tem ali nossas avaliações de todos os nossos clientes já atendidos, o nosso site é o www.savexcertificadora, vou até te mandar aqui, Andréia, o nosso site digital aqui, da Savex, vou até clicar aqui direitinho para não falar nada errado, é savexcertificadora.com.br, é o nosso site, lá no nosso Instagram é o arroba savex.certificadora, o meu arroba é andrew.stanislau, e o nosso telefone de contato, se você quiser, você pode ir dando aí um Google, você vai encontrar o nosso telefone de contato bem no Google, é o DDD21, celular 973219206, DDD21 973219206, você vai cair ali no nosso canal de vendas e relacionamento, ali a Evelyn, o Alain vai estar te atendendo, vai estar te dando totais informações, instruções sobre quaisquer dúvidas que você tenha sobre certificado digital, se você quiser conhecer ainda um pouco mais, né, sobre as possibilidades de você trabalhar com isso, nesse mesmo contato, eles vão te redirecionar para o nosso time de RH, que vai te dar ali todas as orientações, como é que funciona, né, a área ali de tratativas com os nossos recursos humanos, e para nós vai ser um prazer aí te atender caso você tenha interesse, tá legal? Tá ótimo, Andrew, mais uma vez, obrigada por ter disponibilizado aí esse tempo na sua agenda, para estar aqui com a gente colaborando com o pessoal que nos acompanha aqui no canal Avalie e Realize, e para você que de repente não conseguiu pegar, anotar aí, vamos deixar aqui embaixo nos comentários também os dados aí para contato com a Savex, tá ok? Fica por aqui mais uma amostra de profissões do Avalie Realize sempre com você. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau